Fala galera do canal dia-a-dia com Bajá. Tô meio sumido aí, não tenho postado vídeos, né, é bem ocupado. Também tem a questão do computador que não tá muito legal, não tá dando pra fazer vídeo, né, tem bastante material lá pra compartilhar com a galera que já acompanha o canal, né, e logo logo vou tá resolvendo esse problema do computador, vou tá postando vídeo. E tá aqui o galieiro, já tem 12 dias, né, que os pintinhos já estão aqui, né, da playlist aí Meu Projeto na Roça, quem quiser ver como iniciou tudo isso tem aí a playlist Meu Projeto na Roça. E tá aí, o galieiro já tá pronto, né, já tá todo vapor. Vou mostrar agora pra vocês aqui as pintainhas, né, Botei o plástico, vou mostrar pra vocês aí as pintainhas, né, que já estão aí por 12 dias. Tá aí, galera. Esse primeiro aqui é de postura, né, são 150 aves, tem aqui 50 do meu irmão, depois ele vai levar, né, e aqui de corte. Aqui tem 200 pintinhos de corte, tudo bem. Eles estão já com 12 dias. Aí como é que eles estão bonitos, gente. Olha só. Tudo de corte. E vamos que vamos. Tá tudo aí. E aqui tá, aqui, né, está o galinheiro. De princípio eu ia botar os pintinhos dentro da caixa d'água, mas aí fiz esse cantinho aqui, onde vai ficar. Esse galinho aqui é grande. Ele tem 10 metros por 5, né, essa parte aqui eu vou reservar pra galinha de postura e aquela outra parte ali pra de corte. Vou passar uma tela aqui no meio, né, até ali. Aí eu vou dividir dois galinheiros. Ou também tô com a ideia de deixar aqui só pra pintinho, né, como vai ser de corte, vou deixar aqui pra quando aquela, a outra tiver no ponto, já, antes de, no ponto, já coloco outros aqui, né, pra ter aqui de ciclo, né. E tá ali as minhas porredeiras, né. Essa aí é isabral e porredeira negra. Tá tudo aí. Tá ali, tá tomando um banhozinho ali de... Ah, como é que acha que fica, ó. Ah. 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 Toda boa. E é isso aí, galera. Tô meio sumido aí do canal. Mas logo, logo eu vou estar voltando, tem que resolver a questão lá do computador. O computador não tá muito legal, não tá dando pra fazer as edições. Tem bastante vídeo lá pra ser editado. E logo, logo, a gente vai estar retornando. Agora eu vou mostrar ali vocês como é que estão os porcos, né. Os porquinhos. Olha o nosso pé de limão aí, como é que tá bonito. Aí. Eita aí, que beleza. Tá indo o galinho, já tem aí, ó. Três pezinhos de limão. O coco já tá saindo. Olha que maravilha. Eita aí, que beleza. Eita aí. Tchau.